E aí caras, aqui é o Yerak, e vamos dar uma olhada no Dragon Age e ver o Guardia aí mais um pouco. Tem saído muita coisa nas últimas semanas aí, tá liberado pra sair muito review aí de primeiras impressões do jogo aí pra muita gente que pôde jogar o jogo antecipadamente. Basicamente o pessoal da patota da Bioware que já estavam dando opiniões do jogo há alguns anos inclusive, é um pessoal que foi tipo uns beta testers, sabe? Alguns influenciadores lá na gringa de Dragon Age que contavam coisa de lore, essas coisas e tal. Foram chamados pra participar e aí deram opiniões sobre o desenvolvimento do jogo ao longo do tempo e agora também tiveram acesso pra jogar um pouco. E vários deles começaram a dar opiniões aí de como é que tá o jogo aí de uma forma mais concreta, pelo menos nas primeiras horas, né? Eu acho que os caras podiam jogar acho que 7 horas, eu acho, alguma coisa assim. Não é o jogo todo, é claro que não, mas já dava pra ver. A gente vai pegar aqui da IGN porque pegar de outros youtubers é meio complicado, né? Mesmo que fosse só pra mostrar a opinião deles, não é que eu tô querendo copiar o vídeo na cara dura e não é isso, é só pra gente ver junto. Mas é mais complicado. Então vamos na IGN aqui que não deve dar ruim, pelo menos não costuma dar, né? Vamos dar uma olhada aqui no que eles têm pra falar sobre as primeiras impressões aí de algum dos jornalistas lá do grupo que jogou. Não faço ideia do que vai ter aqui, tá? Se estão falando bem, se estão falando mal, não faço ideia. Não vi ainda. Vamos ver de prima aqui. O Paulo que me mandou até esse vídeo me falou que era interessante, eu acho. Então vamos dar uma olhada. Já tem um mago aqui já, né? Já tá começando como um mago de gelo, parece? Ou mago com alguma coisa de energia do Fade? Veremos. Eu ativei a legenda pra ficar mais fácil pra vocês acompanharem, né? É, 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 só um comentário. Quem já tá aqui já tá acostumado que eu faço comentário sobre tudo que eu tô vendo na tela. Se eles queriam deixar o jogo mais sério, eu não devia ter deixado assim. Não dá pra levar o jogo a sério com um número piscando o tempo todo quando tá causando dano. Parece qualquer jogo genérico de japonês que tem mil inimigos na tela e você dá um golpe, mata 100 e aí vem uns outros 900 pra cima e não sei o que. Parece qualquer coisa assim. É qualquer coisa genérica. Parece jogo mobile que fica botando essas coisas aí na tela pra atrair a criançada. Acha que isso daí é bom, mas é uma desgraça, né? Estraga a imersão no jogo. Mas enfim. Tá de mago o personagem ali, ó. Tá, então a preocupação dela aí é se o jogo é mais linear ou mundo aberto. Comparado com o que existe. Então a review aqui é positiva, então, pelo jeito. Eles pelo jeito vão comentar um ponto a ponto, mas veremos. Ah, no começo de história, falando do criador de personagens, vocês viram o Kinary horroroso, né? Eu nem pausei a tela, é que o Paulo já tinha me mandado. Eu não sei se já apareceu em algum vídeo aquele mesmo Kinary, acho que não. Mas o criador de personagem tá qualquer coisa, né? Dá pra fazer uns personagens ok, mas quase todo lugar que você vai ver gameplay do jogo, o personagem é escrotíssimo, é horroroso. É, sei lá, tá criando muita gente horrorosa no criador de personagens aí. Não que a gente já não esteja acostumado. Quando a gente vai criar personagem num Dark Souls da vida, sai todo mundo esquisito. É, acontece, acontece com frequência. Agora o Kinary com testa de marquise é sacanagem, né? Esse é um negócio. É, ela tá falando aqui que pode explorar todo o norte de Thedas e tal, não sei o que. É, todos os... Até então, eu não tinha essa preocupação assim, acho que quase ninguém tinha e tal. Mas todos os gameplays que eu tô vendo é muito corredor fechado. Eu não sei até que ponto o jogo vai ser realmente um mundo aberto. Talvez não seja. É, aí você vai pegar, ah, eu prefiro qual, eu prefiro sem, aí vai de cada um. Você pega no Origins, era fechado, eram alguns mapas que você ia com corredores fechados. É, no 2, acho que era a mesma coisa. No Inquisition já foram grandes mapas abertos, não era um mundo aberto total, que muita gente reclamava, que eu nunca vi sentido, porque você tinha mapas gigantescos pra explorar. E quando eu queria ir pra outro mundo, era só fazer um fast travel e você tava no outro mundo já. Não é que você tinha que fazer vários fast travels o tempo todo. O jogo era mundo aberto, as pessoas parecem que não sabem classificar. Não é porque você não tem um único mapa que o jogo não é mundo aberto. Mesma coisa do Witcher 3, você tinha lá três mapas, você não podia ir de um pro outro normalmente. Você tinha que fazer fast travel, qual que é o problema? O jogo não deixa de ser mundo aberto por isso. Então, o Inquisition era mundo aberto, ponto. Não tem discussão nisso aí. Se você acha que não, eu lamento, mas você tá meio errado nisso aí. Eram lá dez mapas, sei lá, cada um grandão, que se explorasse ia gastar horas e horas e horas em cada um, com caminhos abertos pra todos os lados pra explorar o mapa completo. Só não tinha todos os mapas interligados diretamente, mas isso é o mais normal que tem por aí. Não é tão mundo aberto ali. É baseado em missões, então pelo jeito tem que ir em lugares muito fechados, muito fechadinhos, muito lineares pra você fazer. Eu já vi em outros cantos aqui, eu não vou lembrar onde agora, mas já falaram já os desenvolvedores que você pode chegar num mapa e você tem caminhos diversos. Então, vamos supor aqui, vou dar um exemplo, o cara tá indo pra cá, certo? Ele vai interagir com isso aqui, que deve cair pra ele poder passar pra lá de cá. Vamos supor que o caminho oficial é ir pra cá, pra esquerda, certo? Eu espero que vocês estejam vendo o mouse, mas vamos supor que é pra esquerda ali, tem até um portal ali. Vamos supor que esse é o caminho da missão principal. Inclusive é mesmo, tá marcando aqui. Mas esse aqui é o caminho da principal. Só que você pode muito bem chegar aqui e virar pra direita, e tem coisinha ali pra direita, por exemplo. Ah, você pode pegar uma coisinha aqui, às vezes tem uma batalha extra com inimigo extra, não sei o que, tem itens a mais pra você pegar. E é isso, entendeu? Não é um mundo aberto pelo jeito, como tá bem claro já aqui agora, pelo que ela acabou de falar também. Você vem fazer missão e tem algumas ramificações. Você pode desviar um pouquinho do caminho pra fazer uma coisinha ou outra extra. O que é meio mé, né? Mas veremos. Voltou pro estilo de Origins. Eu considero isso um retrocesso. Na minha cabeça, não é todo jogo que tem que ser mundo aberto. Pelo contrário, tem muito jogo que piora muito sendo mundo aberto, total assim. Mas, pra RPG, eu acho que é sempre melhor ele ser mundo aberto. Claro, você pode ter... Ah, a empresa X fez um linear, um RPG com caminhos mais lineares, né? E foi foda pra caralho. E fez outro mundo aberto que era uma merda. Pode. Mas, se a qualidade empregada nos dois forem a mesma, ele é mundo aberto, ele fica melhor do que linear. Essa é a minha opinião. Você pode pegar, por exemplo, inclusive, que eu acabei de falar que a empresa pode fazer um linear foda e um mundo aberto nem tanto. A própria BioWare. O Origins é o segundo melhor jogo da minha vida, fodástico. E o Inquisition é só bom. É um bom jogo, mas é isso. Enquanto o Inquisition é mundo aberto e o Origins não era. Mas por quê? Porque a qualidade no Origins é maior em tudo, basicamente. Em todos os pontos lá, um a um, ele é melhor. Tirando, obviamente, a evolução tecnológica, que não tinha como comparar, né? Um jogo quase 10 anos, uns 6 anos depois, 7 anos, sei lá. Não tinha como comparar. Mas, tirando isso, tudo era melhor. O roteiro era muito melhor. Tudo era mais desenvolvido. Então, dá pra você fazer um linear que seja melhor do que o mundo aberto. Mas, se você colocar dois ali muito iguais um ao lado do outro, e bota um linear e outro mundo aberto, na minha opinião, o mundo aberto sempre vai ganhar. Porque pra RPG, isso é bem, 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 bem interessante. Combina muito com esse gênero de jogo. Agora, o que tem hoje é muito jogo que não precisava ser mundo aberto, virando mundo aberto somente pra... pra deixar o jogador jogando mais horas e enganar que o jogo é melhor, porque se jogou por mais tempo. Tem muito jogo que faz isso. Mas, não deveria, né? E são as paradas que já falaram que vai ter alguns puzzles no cenário pra você ir interagindo, igual aquele lá que derrubou uma pontezinha pra atravessar, esse aqui se ativou um dispositivo mágico que reconstruiu uma ponte de pedra, né? E tal. Parece que cada companhia vai te ensinar a interagir com um dispositivo também, eu já li isso daí em uma... uma matéria que saiu aqui sobre o jogo um tempo atrás. Veremos, dez anos é bem tempo de espera, né? Não sei se vai valer a pena, veremos, veremos. O que eu posso falar é, como muito fã de Dragon Age, eu já tive muito mais expectativa pra esse jogo. Pro Dragon Age 4, que na verdade nem era esse jogo em si, mas... eu já tive muito mais expectativa. Já houve um tempo que se falasse vai sair Dragon Age esse ano eu ia estar maluco. Hoje em dia eu tô... Ah, vamos ver como é que vai ser. Porque foram feitas uma série de escolhas aí que na minha opinião não são lá muito boas. Uma série, vários e vários pontos. A gente vai... Vou até fazer um vídeo antes do jogo sair, depois do que eu acho do jogo em si. Tudo que tá sendo mostrado de positivo e de negativo ao longo desses meses, desde que ele apareceu de verdade na E3, né? Mas a gente vai ver aí... O jogo me decepciona um pouco, assim, nas informações que são liberadas até agora já. Enfim. Tá, ela tá falando da introdução que todo mundo já viu. Gameplay já... E isso leva um pouco de minutos para o jogo colocar o foco no Rook. Tá, cara... Não leva a mal, mas... Vamos acelerar a história. Ah. Ofere um estilo que é um mistério de ação rápida e um mecânico onde você pode desesperar e pegar o seu menu radial. O que é isso absolutamente levar um pouco a acostumar, e vai ser um processo gradual para criar o que poderia ser uma construção muito customizada, enquanto aprendendo todas as habilidades de seus companheiros diferentes, não me levou muito tempo para, na verdade, começar a ter divertido com ela. Ah, jura que a habilidade de cura do mago é útil, essencial, na verdade. Oh, isso aí é só o que eu fazia direto no Origins. Meus dois magos tinham habilidade de cura, era o tempo todo curando o grupo pra ninguém morrer. É, a habilidade de cura sempre foi pela... Quer dizer, foi cortada, né? No Inquisition já não tinha habilidade de cura, eu não lembro no dois, mas... No Inquisition você não tinha cura já, tinha só as barreiras do Solas que eram essenciais, inclusive, pra manter o grupo mais protegido. Ofere um pouco mais controle na batalha, quando a situação ficou um pouco mais rápido. E para você que você vai ter uma batalha de cura, você vai querer ter um guerreiro ao redor para tauntar seus inimigos fora do seu caminho. Ah, eu quero isso! Eu consegui, Jaffron! Sem dúvida. Como um monte de lote da Vailguard, o combate revolve em torno dos seus companheiros, mesmo que você não pode ter controle completamente deles, como nos jogos de Dragon Age. Os companheiros têm várias opções juntas, e certamente há oportunidades para construir um time de sinergia. Oh, e você vai querer ouvir vocês, mas vai ser divertido, porque você pode dar ordens para eles, assim, você pode controlar as habilidades que eles usam e tal. Ah, essa rodinha de diálogo voltando que ela tá comentando, eu acho essa rodinha bem ruim, cara, a EA, ela utiliza isso em todos os jogos, uma cópia descarada em todos eles. Pra vocês terem noção, eu sei que a maioria dos jogos de Dragon Age, eu sei que a maioria dos jogos de Dragon Age. que não deve jogar, porque, bem, vocês gostam de RPG, ela usa essa porra no FIFA, mano. Você vai sair depois de uma partida, vai ter uma entrevista, você tem lá as três opções que você pode selecionar. Só que se eu não me engano, pelo menos no FIFA, não é tão descarado, não é tão te chamando de idiota, na real. No FIFA, você só seleciona uma delas e pronto, eu acho. Aqui no Dragon Age, já tinha no Inquisition também, né, mas é o que vai ter aqui também. Aqui você tem a rodinha, você seleciona uma opção e o jogo já te dá spoiler de como é que é... Te dá spoiler assim, já te deixa bem claro, você tem certeza que isso aqui é isso aqui mesmo? Dá um desenho de coração se você vai tentar flertar, dá um desenho de um cara de braços cruzados se você tá querendo dar uma opção de brabão assim, de meio... Meio uma resposta meio ogro, entendeu? Começa a ter essas, assim, não basta você ler o que estão falando contigo e você responder de acordo, não, não, o jogo tem que te deixar bem claro. Ó, você tá sendo isso aqui, você tá sendo meio brabo, é isso mesmo que você quer? Tem certeza? Eu acho que isso meio chamou o jogador de burro, mas enfim... Ali ó, os símbolos. Uma carinha meio maquiavélica, um thumbs up ali, um cara de... Braços cruzados. Mas nós temos a localização do Neves agora, então... Pegue, por exemplo, a minha primeira confrontação com Solis, a.k.a. Fen Harrell, a.k.a. The Dread Wolf. Eu escolhi uma abordagem mais sarcástica e humorosa com ele, e no final da nossa confrontação, um texto no lado da tela informa-me que eu tenha tratado jabs verbal com Solis. Essa é a sua responsabilidade agora. Tá... O... O negócio é o quanto isso influencia. O Paulo até tinha comentado comigo que tinha isso agora e tal. É... Ah, igual ali... Você foi... Ela falou assim, né? Foi sarcática com Solis e aí depois apareceu aqui no cantinho falando você trocou umas ofensas aí com Solis, alguma coisa assim. É... O negócio é o quão relevante isso é. Inclusive outra Kinari com testa zoada. Puta que pariu, hein, mana? Os Kinari já foram melhores. É... Mas enfim... É... Voltando ao ponto aqui que eu já ia me perdendo até. É... Cara que não dá pra levar a sério uma testa dessa. É... Essa mulher tá semi-calva já. É... É... Perdi o raciocínio. Droga! Ah! Quando você tem aqui o negócio de... De... Fazendo um remark ali, né? Uma lembrança de... De... Uma marcação aqui do que você... É... Fez aqui na situação, né? No caso, trocou umas ofensas ali com Solis ali e tal. Umas piadocas ali meio... Meio brigando ali. É... É... O negócio é o quanto isso influencia. Porque, na real, parece que tem muito jogo que bota isso só como uma forma também de dar uma enrolada no jogador. Mas, no fundo, lá na frente, não influencia em quase nada. É... Bota aqui que, ah, você fez esse negócio com Solis. Mas, na real, isso não leva a lugar nenhum. Ou, quando leva, é uma leve menção. E aí, eu até acho legal. É... Tipo... No próximo encontro ele fala, e aí? Você tá menos brabinho agora, vamos supor? Você tá menos... É... Você tá... Mais sério agora ou vai continuar fazendo piadinha? Aí seria um jeito legal, na minha opinião. No próximo encontro deles nessa situação, já dá uma... Reação ao que você fez. Mas o que eu vejo é muito jogo meio ignorando. Você tem um conjunto de coisas que aparecem que você fez, mas, no fundo, acaba não importando tanto. Não sei qual é o caso desse jogo aqui, tá? Só tô comentando a mecânica. É... 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 No... No tutorial lá, o personagem até escolheu ela aqui também. Ela chega e aí cai um negócio na cara dela, uma pedra lá, enquanto eles tão fugindo, enquanto o ritual tá sendo destruído e tal. É... Provável... Muito, muito, muito provavelmente foi isso. Aposto no meu dedo mindinho que é disso. Assim, você vai ficar culpado por causa disso? Você escolheu um negócio que você não tinha como saber. Você só escolheu alguém pra te ajudar. Ah, eu vou ficar me sentindo culpado porque ela tá com a cara machucada. É... Enfim. Cada coisa. Mas... Ela tá comentando aqui que, ah, tem mais opções de flertar do que nunca, parece. Eu, pessoalmente, não acho isso uma evolução, não. Eu acho isso extremamente tosco, se é toda hora. No Baldur's Gate 3, isso acontece, por exemplo. É extremamente mal feito esse negócio de relacionamentos com os Companions, que é o tempo todo. O Paulo até comentou comigo outro dia que eu acho que tem speedrun lá e que em 4 minutos você consegue já comer a Laezel. É... Lá é forçado o tempo todo. O tempo todo você tem a opção de flertar e até quando você não quer, quando você tá só desenvolvendo amizade, te jogam pra situações românticas com os personagens. Então, assim, isso não é uma evolução. Isso aí é simplesmente dando o que os punheteiros querem. Que é... De novo, eu já falei isso em outros vídeos. É gente que foca demais em coisa de relacionamento em jogo. Começa... Ao invés de ser um negócio, um extra... Como, por exemplo, se você pegar Fallout, o modo construção é um extra. Ah, é o quê? É 2% da importância do jogo? 5% estourando? Beleza. Ah, o relacionamento... Não é o relacionamento de ter contato com os Companions. Isso é muito relevante na franquia. Mas, ah, não. O relacionamento de quem eu vou pegar aqui e tal. Isso devia ter importância de 1% estourando, velho. E aí tem muita gente que dá 20%, 30%, 50%. É essa a impressão que me dá. É... É... Enfim. É coisa de punheteiro, sei. Você não se apresenta muito, não é? Sem se apresenta muito, você também vai poder ver algumas de suas progressões e escolhas no ambiente em torno de você, também. Mas, uma vez as introduções saíram de caminho, era hora de explorar o mundo wide de Thedas e ver seu passado e presente colide. Deixe-me? Vamos fazer isso. Como eu disse antes, uma das minhas maiores preocupações foi que o guarda do guarda poderia acabar sendo mais linear em sua abordagem. Um treinamento que se apresenta com uma linha direta. E, claro, as horas de abertura, essencialmente, a zona de tutorial, são um pequeno rádio, salvo por algumas decisões importantes que você tem que fazer. Mas, uma vez que você está passando isso e mais estabelecido com o Act 1, você é muito mais livre para lidar com questões como você puder, enquanto você enlouque mais e mais regiões. Você faz... Depois do tutorial, então, né? A primeira parte e tal, que você está mais trancado. Provavelmente depois que você chegar no Farol vai liberar mais, deve ser isso. O Farol é a sua base nesse jogo, tá? É... Depois que você chegar lá, você começa a poder pegar missões mais de forma livre, pra onde você quiser. Isso aí é meio foda, porque começam a ser missões meio... Dane-se a campanha principal, porque o que eu estava dando a entender é que a campanha principal era o foco. E aí você indo para os lugares de acordo com o que você precisa. Só que, talvez, isso aqui vai ser um negócio meio mesa de guerra que tinha no Inquisition. Você vai vendo missões que estão pedindo sua atenção, e aí você vai nelas. Na mesa de guerra lá no Inquisition, você só mandava alguém fazer e tal. Mas aqui, talvez, vai aparecer lá cinco missões e você escolhe qual que você quer fazer. E aí você vai e faz. Se for isso, pessoalmente eu acho meio merda, assim. É... Vira meio estilo... O próprio Dragon Age Inquisition tinha um modo online, pra quem não sabe. No menu, não era nada relacionado ao offline, não. Mas no menu você tinha um modo online que você podia entrar. Igual GTA V, que você tem um modo offline e online separados. Então, mesma coisa. No Inquisition Online era exatamente isso. Você entrava lá, juntava um grupo lá de quatro pessoas. E aí você tinha uma missão pra você fazer. Aí você ia pra uma missão qualquer. Ah, vou pra esse palácio aqui e recupere três pergaminhos. E aí você ia lá que eu tava. Não tô falando que vai ser no mesmo nível. Claro que deve ser algo bem mais trabalhado, deve ter uma historinha em cada missão e tal. Mas eu, pessoalmente, acho um modelo meio merda se for isso. Ao invés de você tá explorando e acabar achando missões e faz o que você quiser ou não. Você tá na sua base e aparece uma lista de missões e você escolhe onde fazer. E aí você escolhe pra onde você vai a próxima. Beleza, a campanha principal vai funcionar assim. No Inquisition também já era assim, inclusive. Mas... Pelo que ela falou aqui, se foi isso mesmo que eu entendi, eu não gostei. Inclusive, peraí. Tá aparecendo aqui agora. Eu tava só falando, eu não prestei atenção no que tava sendo dito aqui. Peraí, no que tava aparecendo na tela. Ah lá. É... A biblioteca atualizada. Liberou um codex do Dreadwolf Eluvian. Que é esse negócio, esse espelho aqui que é usado pra viajar rapidamente pra outros lugares. Já tinha isso em outros na franquia. Não que você pudesse usar, né? Mas é uma ferramenta da Lore e tal. É um item místico lá da Lore. É... Você pode ir pra qualquer lugar imediatamente e tal. É... E aí, aqui nesse farol, a gente vai ter um Eluvian que a gente vai poder ir pra vários lugares. Isso aqui já tava meio pré-determinado. Só que aqui que é o importante, ó. É... Faz parte da história, então é uma principal. É Into the Crossroads. Encontre um caminho para Treviso ou Docktown. Investigue as Crossroads. Ah, tem um negócio. Parece que no Crossroads a gente vai lá e aí lá vai ter vários cantos que você pode ir. É meio que um... Um labirintinho lá dentro. Que tem vários caminhos pra você ir e lá nesses vários caminhos você vai pra lugares diferentes. É meio que uma outra dimensão, vamos dizer isso aqui. Que daqui você vai pra outros lugares. Não que seja outra dimensão de verdade, tá? Só tô dando um exemplo pra entenderem, pra quem não entende direito aí ficar mais claro. A equipe vai explorar a Crossroads, uma misteriosa rede de ligação aí, vai... De espelhos que deixam você viajar instantaneamente. É... Pra recrutar mais pessoas para sua causa. Tá. Essa aqui é uma missão fixa da história principal. Aqui certamente vai ir pra Elfa lá... A Elfa da Floresta lá em seguida. Que ela é a próxima companion a recrutar na história. É... Mas o meu ponto é esse. Você vai chegar aqui, por exemplo, no Eluvian. E aí vai aparecer aqui três missões diferentes pra você colocar... Ah, posso explorar X, Y, Z e fazer tais coisas e tal. Pra mim é um jeito ruim de explorar isso aqui. Não... Não curti. Eu não sabia que ia ser assim, tá? É... Não tinha ficado claro em nenhuma das outras coisas até então. Não, não gostei. Não, não gostei. Aí tinha a opção ali já de escolher a party e tudo mais né. E aí... É... Aí ó... Então realmente é isso. Você tem o Crossroads. E aí você chega aqui e vai ter... Espelhos pra todo lado. Vai ter... Eu garanto que não. É... Os inimigos vão ser uma forma de ter um lock up ali. É... Não deixar você passar se você for level baixo. É... Então... Vamos supor, vai. Você é level três aqui. Acabou de chegar nessa área pela primeira vez. Ah, eu vou ir naquele espelho que tá lá em cima. Aí... Mas aí tem esses inimigos aqui que são level dez aqui. Obviamente você não vai conseguir chegar lá. Você vai apanhar fodamente. A menos que o jogo permita você passar correndo. O que... Não sei se irá funcionar. Mas se permitir, você pode passar correndo. E aí você vai pra uma área muito difícil. Que você vai apanhar igual cachorro lá né. Então não vai adiantar também. É... Então... Isso aqui é nada mais é do que uma forma de ter fast travel sem ser direto. Você vai ter que vir aqui pra ir um por um. Ao invés de no espelho lá da base você já viajar. Apesar de ser um cenário bonito. Me parece um pouco... Enrolação isso aqui. Porque... Você já tá com um espelho lá na tua casa. Tudo bem. Cada espelho geralmente leva pra um lugar único né. Poderia dizer que é um espelho especial do Solas pra ir pra vários lugares né. Mas enfim. Ok. É que o meu negócio é o seguinte. Eu não sei se você vai ter que passar dos inimigos uma vez só. Ou se toda vez que você vier aqui você vai ter que passar por inimigos só pra poder viajar pra um lugar. Que aí se for essa segunda opção vai ser um pé no saco. Você já matou os inimigos lá dez vezes e ele continua respawnando de novo. Aí vai ser um pé no saco. Coloque a essência do campeão. Ahn... Isso aqui é o ferreiro da base. As florestas artaram. A floresta. Ruinas elficas. Cara é foda véi. Porque se você olha esse cenário aqui. O cenário tá lindo. O jogo tá lindo. Lindo. Não tô brincando. Me dá vontade de explorar isso aqui. Só que eu sei que dá pra tirar isso no menu tá. Mas esse... Primeiro ponto só tá. É... Mas aí você vai pra batalha. Toda vez que estão mostrando tá um monte de númerozinho na tela. É um monte de efeito visual o tempo todo pra tela ficar mega poluído enquanto você tá no meio da batalha. Esse eu acho que já não dá pra tirar. É... Quando você tá indo ali pro meio da batalha você vai sair isso que é uma área pacífica né. Mas você vai sair daqui pra ir pra algum lugar. Vai tá cheio de pote verde. De baú todo colorido igual o jogo mobile. Baú pra você pegar item. Aí quando você abre parece que aqueles baús de tesouro de microtransação de jogo de celular sabe. Eu vi um vídeo inclusive com o Paulo lá. Que o cara tava reclamando disso. É... Ele ia pra todo lugar que ele ia explorar. Ele tá no meio de um rio. Aí tem um baú lá. Ele abre o baú. E não é um baú igual esse aqui ó. Eu espero que vocês estejam vendo no mouse né. Não é esse baú aqui. É um baú todo colorido. Todo brilhante. Você olha pro cenário ele tá brilhando. Tá saindo uma luz amarela dele. Tira tanto a imersão isso cara. Mas tanto. É decepcionante. É um negócio que tem uma relevância gigante no jogo? Não. Mas é um detalhe que dá uma broxada violenta velho. É... Pra quem já viu que eu já falei do pote verde várias vezes. Eu vou tentar achar um baú aqui pra vocês verem. Se é que vai dar pra ver. E isso aqui é muito relevante ó. Aqueles que sentem mais falta de dark fantasy. É... Dark fantasy. E gore. É... Ou seja. Uma fantasia mais séria. Um jogo de fantasia mais séria. Sem ser todo brilhante. De fadas e tal. Sabe quando você vê um RPG que é todo bonitinho. É todo... Sabe... Pó de fada pra todo lado. Vamos dizer assim. Você deve ter entendido o que eu tô querendo dizer. E aí você vê um outro que é todo gore. É todo assim. É sangue. É morte e tal. Não sei o que. É sério. Do outro lado. Então... Dark fantasy é essa segunda opção aí. É o que é... É tudo mais sombrio. É mais realista um pouco. Sabe. É mais sério a temática e tal. É... E aí ela tá falando. Quem sente falta do Origins você vai encontrar por aqui. Aí que tá. No cenário. É o que eu tava falando no ponto anterior. É... No cenário eu sinto isso. Quando eu olho pra isso aqui me parece uma área séria. Vai. Olha aqui ao redor. Olha. Se vocês estiverem vendo o mouse. Olha pra tudo isso aqui. Essas árvores. As torres ali atrás. Uma torre. Sei lá. As muralhas. Aqui a muralha caída e tal. É... Os vasos aqui. Tá tudo muito sério aqui pra mim. Funciona. Aí quando você vai pro meio da luta. Tem os números. Que beleza. Dá pra tirar. Mas todo ataque é essa explosão de luz de brilhante o tempo todo, cara. Não dá pra levar isso muito a sério, sabe. Não combina com o cenário. Não combina com o que a gente tá vendo. É... Os mercadores. Mais um quinari com testa horrorosa. Pelo amor... É... 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 É em game, tá? É no jogo Olha essa cara aqui De personagem sério E olha essa cara de jogo de celular Não tem como você levar isso aqui a sério, cara Não tem como Porra, eles tão querendo vender esse jogo pra molecada De 12 anos, vai se fuder, mano Feio pra caralho Ah, pelo amor de Deus Olha isso aqui, fizeram comparação Esse aqui o Paulo até tinha te mandado Também não lembro quem é esse que é na área aqui Mas é de algum jogo aí, não faz ideia de qual Não é do que existam pelo jeito Os gráficos são mais datados, deve ser do mundo desse Mas olha isso aqui, um Kinari de hoje Criado lá no criador de personagens Aí você pode falar, ah, mas a pessoa criou mal Mas esse aqui já é um personagem padrão Não foi alguém que criou, não É um vendedor da cidade Ah, olha isso aqui E olha isso aqui, velho Ah, vai se ferrar, não tem como levar isso aqui a sério, não Pelo amor de Deus Personagem horroroso E não é nem que é um personagem Porque assim, tem personagens feios em todos os jogos Mas o negócio é que tudo que mostra Todo personagem é meio caricato assim Todos os Kinari são feios, mano Não tem como não Ah, você pode fazer carinho nos gatos e cachorros Agora, ó, eu já queria dizer que agora Se você tem qualquer dúvida do jogo, agora vale a pena comprar É um detalhe relevante falar que você pode fazer carinho nos cachorros e gatos Ah, esse aqui, ó Eu tinha mencionado mais cedo, lembra? Alguns companions, eles vão te ensinar a interagir com alguns puzzles no cenário Esse aqui é o da Elfa É um dispositivo mágico aqui Perceba que os constructos aqui não estavam atacando Quando ele interagir, certamente vai começar uma batalha Já era esperado, já era previsível Já tinha sido falado isso também Você não precisa estar com um companion na party para poder usar essas habilidades Até para não te obrigar a levar eles sempre Ou seja, assim Bota os companions para ter uma habilidade única Para daí eles te ensinarem Para eles não serem únicos mais Não precisarem deles mais, na real É só uma forma de Sei lá, de colocar puzzles Para você poder ter que ficar repetindo os cenários, talvez Indo nos mapas de novo Só lá na frente, quando você liberar o quinto companion O sexto, o sétimo, sei lá Aí que você pode liberar aquele puzzle que tinha ali no primeiro mapa Não sei Aí você explora uma área extra nova Eu não sei se vai ser meio assim Parece mecânica de Pokémon Que você tem que ir pegando lá as insígnias Para depois poder usar as habilidades Ah, o cortar Ah, é o força Não sei o que Aí você tem que ir liberando aos poucos Aí você volta no mapa Você pode ir para cantinhos que você não podia antes Pessoalmente eu não gosto muito disso não Eu acho isso meio bobo assim Beleza, lá atrás com Pokémon funcionava Mas hoje em dia, porra Eu quero explorar de verdade o jogo Se você quer me limitar, bota um inimigo pesado que eu não vou passar E aí eu vou fazer de tudo para tentar passar, entendeu? Se eu conseguir, eu sou foda Se eu não conseguir, eu volto depois É outra história Mas enfim Um detalhe que eu estou reparando aqui Eu já tinha reparado na vida do personagem Eu tinha achado meio pequeno e tal Qualquer golpezinho estava machucando Mas dá para ver que aumenta o número de barrinhas ali Com o passar do jogo Claro, já tinha visto que tinha algumas skills passivas de aumentar Não é nem passiva na verdade Isso daí é skill bucha na minha opinião De aumentar HP, aumentar estamina, mana, enfim Sendo que isso daí deveria ser feito de forma mais automática Enquanto você faz level up Mas tem essas habilidades aí que você vai aumentando Então com o passar do jogo você vai resistir bem mais Ah, o que ela acabou de dizer É se eu quisesse, já que isso aqui é uma missão principal e tudo mais Se eu não quisesse ter esse facilitador amamata De ter o marcador Que todo jogo tem hoje em dia Se eu quisesse desativar, por exemplo Para ficar mais legal a exploração Acho até uma boa sacada isso aqui Eu poderia ir pelas marcações Que são a marcação já símbolo dos caras Só que Aí é aquele negócio Tem um detalhe Que eu reparei aqui agora Ah, vamos deixar mais difícil Vamos tirar o negócio de caminho e tal Vamos Só que aí o seu personagem nota sozinho Talvez você não percebeu Mas o seu personagem nota Então assim Ah, vamos deixar mais difícil Vamos deixar difícil eu ter que achar os símbolos Ah, nem tanto Se eu passar perto o meu personagem comenta já Ó Ele tinha falado aqui Ó Outra marca aqui nesse caminho Então assim, não é tanto também né A marca tá escancarada ali Pintada de roxo na madeira Não era nada difícil também Uma vez que eu estava no chique de coisas Eu podia claramente ver as features No veil guard Que se aproximou Ok, ok Nós ouvimos as compreensões sobre a Inquisition Específicamente A questão de abordar o problema da Inquisition Que é uma referência Para a primeira área de abertura De capinha e tudo A zona foi empolgada Com mais de 50 questões Muitas de que se aproximou Para uma sequência E a questão de muitos Inquisition Por um momento eu achei Que tava falando desse jogo Que eu ia ficar pistola Mas no Inquisition é isso mesmo É muita missão secundária Que é Ah, vai lá Pega um buquê pra mim Pra eu dar pra minha esposa Aí você vai lá Pega o buquê num lugar perigoso Onde tem inimigo Você pega o buquê e traz pra ele Obrigado, viu Toma aqui 50 moedas É o tipo de missão mais merda que tem Não é missão de verdade isso aí Isso aí é encher Bucha de conteúdo É pra te enganar só Mas no veil guard Já prometeram que não vai ser assim Que vão ser missões secundárias boas de verdade Então Isso aqui é complicado É, não sei se vocês perceberam ali Ela falou Ah, o veil guard agora acabou com isso Que tava sendo muito criticado 50 missões lá só Na primeira área lá do Inquisition Que não tinha nada a ver com a história principal Que o pessoal se sentia perdido Que tava só tudo acumulando lá no diário E não ia pra frente E não tinha nada a ver com o que você tava fazendo É verdade Só que aí ela chega e fala que No veil guard é diferente Quase toda missão tem relação com a história principal Ou com a facção que tá ali perto Ou com seus companions Ou seja, não abre margem pra ter coisas secundárias de verdade É meio que coisa principal Enganando que é secundária ali Só colocando extra O que assim Não necessariamente é ruim Mas deixa também limitado Tudo, absolutamente tudo Vai ter a ver Ou com a campanha principal Ou com companions Ou facções Não abre margem Pra tipo assim Ah Encontrei um cara aqui Aleatório Ele me falou que tá procurando Um item lendário aqui e tal Vamos numa dungeon aqui com ele e tal E aí tem um dragão lá Fodão Não abre muita margem pra isso Se for o que ela falou Pode ser que ela falou só do começo do jogo também Que é o que ela jogou Na verdade ela falou só do começo do jogo que ela jogou E aí talvez mais pra frente é um pouco diferente Mas se for só Todas, todas as side quests Só ligadas a essas três coisas Campanha, facções e companions Aí é limitado Aí não deixa margem pra ter coisas criativas Por fora Sei lá Tá, isso aqui faz sentido, né? Ela falou que os vilões vão estar muito mais presentes no começo do que o Corypheus Óbvio, o Corypheus mal aprecia no Inquisition Vamos combinar É... Mas deu pra ver que Deu, deu, deu Pera, 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 pera aí Deu pra ver que Os dois deuses de fato vão estar muito mais presentes O foco do jogo é eles, né? É... Aqui já tem outra missão, ó Crossroads Zero por cento descobertas Crossroads é o mapa depois do espelho, né? É... Zero de dezesseis de baús de coletáveis E zero de nove devem ser de inimigos que você pode encontrar Inimigos que você tem que derrotar? Não sei Um caminho apareceu da névoa do Fade Que leva a algum ponto onde todos os vilões se encontram Os... Ah, Crossroads, tá É... Missão atual The Cauldron, um caldeirão Não dá pra ler o que eu meio aqui Vai levar você diretamente pra Rosberg Wetlands É... Mudaram a sua equipe Viajar pra Crossroads Ou viajar pra missão... Que você tá marcada Isso aqui corta o que eu tinha falado De ser encheção de linguiça andar aqui, tá? Então aqui agora já melhorou um ponto, ó Você não vai ter que ir lá toda vez Você já pode ir direto pro lugar Onde tem a missão que você tá fazendo Isso aqui já dá uma acelerada Gostei Eu tava achando que ia ser maçante E toda hora pra esse mapa Cada companhia aqui vai ter o seu quartinho e tal O Paulo tinha até comentado isso comigo já A gente já tinha visto em outro gameplay até Que não é bem que cada um tem seu quarto, né? Cada um tem seu prédio nisso aqui É meio que uma vila o negócio Não é uma torre, um farol só Pra mim não faz diferença, né? Por exemplo, eu encontrei que o assistente do esqueleto Manfred Enfim de gastar o tempo no balcão E nós até temos alguns jogos de cidadãos de rock, paper, scissors Ah, dá pra jogar pedra e papel e tesoura com ele Que nem dá pra ver direito Quer dizer, se virar a câmera Deve dar pra ver o que você joga, né? Mas... O ferreiro que aqui A gente já tinha falado aqui em outros vídeos já, né? Que ele era uma peça importante Segundo a Boywear e tal É... De novo Ah, e era que você é muito chato Foda-se, entendeu? Você tá aqui vendo Você merece sofrer com a minha chatice É... Não tem como levar um menu desse a sério, véi Isso aqui é coisa de qualquer jogo mobile Se você já jogou jogo merda de celular Jogo de microtransação É exatamente isso aqui, véi Ah! Por que, cara? Por que vai fazer isso com o menu de RPG, cara? Puta que pariu Eles querem... Eles tão mirando em jogador de 12 anos de idade Não vão pegar porque esse pessoal não joga RPG E ainda por cima vão acabar perdendo uma parcela de fã Porque vê isso aqui e pensa Pô, esse jogo deve ser uma merda Quem não tá vendo mais a fundo, assim Já vê isso aqui e fala Não tem como jogar isso Isso aqui é jogo pra criança Não dá pra levar a sério Claro, a gente que tá vendo mais a fundo aqui Vê que isso aqui é um detalhe merda no meio do jogo Mas... Pra muita gente que vê só isso Não vai querer jogar, cara É um marketing muito errado esse jogo A escolha artística dele é muito errada pra isso A escolha de menus De aparência de personagens É muito zoado Ah, ela acabou de falar o que eu disse aqui Eu tô prevendo o futuro Esse é um dos maiores desafios do jogo É... Trazer novos jogadores enquanto mantém a tradição pros antigos e tal Eu acho que tudo que tá mostrando aqui não mantém a tradição pros antigos No marketing Ah, quando o jogo sair e tal Você vai ver se os diálogos são sérios A campanha é bem feita e tal Ah, e outros 500 Tudo que tá sendo mostrado até agora Opa, desbarrei aqui Tudo que tá sendo mostrado até agora É um péssimo marketing pra quem já é fã É um péssimo, um péssimo É... Ah, pra quem é... No geral, né? Claro que vai ter fã que vai tá curtindo e tal Mas o marketing As escolhas artísticas aqui diminua Aparentes personagens É... Cortar algumas características mais de RPG Pra colocar besteira no meio É... Tudo isso tá desagradando, cara Não dá pra entender Deixando o combate mais simples ao invés de mais complexo Sei lá Engraçado que ela não finalizou, né? O negócio de manter... Combinar tradição com jogadores novos Ela já pulou pra coisa da história Ela não finalizou o ponto dela Se isso era um problema ou não no jogo Pelo que ela percebeu Ah, você libera estatuazinhas de lobo Pra pegar as memórias do Solas Isso é legal É o tipo de coisa que eu gosto de explorar Ver detalhes assim Já que eu gosto do Solas, né? Se fosse um personagem que eu não tô nem aí Eu ia só passar direto, mas... Só proteger-os Nós não somos deus Você vai aprender isso Como um nerd de lore Eu muito aprecio isso E os vários outros chamados Para a história da série Os fãs de Origins Provavelmente amarem A quest de Grey Warden E nós já sabemos Que o Inquisitor Vai estar envolvido em alguma forma Como você pode recriá-los E selecionar os seus estados E selecionar os estados de um mundo E o criador de um criador Os fãs do Inquisition Vão adorar que tem muita coisa Dos Grey Wardens Ok, mas isso sozinho Também não carrega a história Assim, Grey Wardens Eu vou de Grey Warden Provavelmente Entre as facções Quase certeza, na real É... Mas... Isso aí por si só É um detalhe interessante Não é nada Tão demais assim E o negócio do Inquisitor Aparecer também Eu não ligo nem um pouco Na real Eu não sei porque O pessoal liga tanto Para o Inquisitor Eu vou recriar o meu lá Mas não estou nem aí Se ele aparece ou não Para mim Eu não poderia me importar menos Na real Vai aparecer Para tipo assim Já deu para... Já foi liberado Parece que o Paulo me falou Que dessa vez Você não vai ter O Dragon Age Keep Para carregar todas as escolhas Que você fez nos outros jogos Mas você vai carregar Três escolhas somente Que você vai escolher No menu de criação Já do personagem O que você fez? Você debandou a Inquisição Ou manteve a Inquisição? É uma delas A outra Era Se você no final Ameaçou o Solas Falando que ele não tem salvação Que você vai acabar com ele Ou então Se você vai recuperá-lo E salvar ele desse caminho Você pode ser mais vingativo Ou mais querer ajudar seu amigo Querer a redenção dele E a terceira É se você teve romance com ele ou não E aí romance só dá Se você foi uma elfa No jogo Se você não foi uma elfa Não tem outra opção O Solas não se apaixona por ninguém Tirando esse cenário Por quê? Minhas apostas O romance com ele é óbvio Quando o Inquisidor Encontrar ele em algum momento Vai estar em algum diálogozinho Ai, você não era assim A gente costumava ficar tão bem juntos Blá, blá, blá Alguma coisa assim A opção de querer vingá-lo Ou salvá-lo Talvez indique a atitude do Inquisidor Quando ele aparecer Se ele está muito brabo Pistola Ou se ele está indo A gente precisa ajudar ele Precisa salvar ele Desse negócio e tal E talvez Eu acho que não Porque eles não vão querer Colocar um limitador Já na criação de personagem Assim Mas determinar se o Solas Acabaria morrendo ou não No final do jogo Não sei Mas acho que eles não vão Para esse caminho Se ele for ter a possibilidade De morrer Vai ser você tomando a atitude Lá no final Duvido que vai ser De uma escolha Na criação de personagem ali E a primeira Que é a Inquisição Debandada ou não Na real Eu acho que vai ter Pouquíssima relevância Vai ser na apresentação Do Inquisidor Ele chegando falando Eu venho aqui pela Inquisição Não sei o que Ou Eu venho aqui Porque eu não podia Deixar você Ficar assim Solas Impune e tal Eu precisava acabar contigo Já que a gente Acabou causando De você estar aqui e tal Eu acho que essas escolhas Vão ter relevância Tão pequena assim Que nem devem Importar tanto E aí Uma coisa Muita gente reclama Ah não vai dar pra importar As escolhas do Dragon Age Keep e tal Cara isso é o natural Esse é o problema De jogos Com múltiplas escolhas Especialmente De múltiplos finais Nos próximos jogos Você tem duas opções Ou todas as escolhas Não importam E aí você só põe Pequenos detalhes Vou dar um exemplo No meu lá No Origins Eu tinha salvado O moleque lá Do Da demônia É Um moleque Que tava possuído Lá e tal Eu salvei ele Da demônia Aí ele aparece No meu no Inquisition Por um segundo Quando eu entro Numa sala Que eu poderia até Passar batido E tal Durante uma missão Específica Aí ele aparece Lá desaparecendo Porque era a coisa Que tava aparecendo Ali naquele momento Uma situação Que tava tendo Ele aparece Por um ou dois segundos Na tela e desaparece Isso não é uma coisa Relevante Vamos combinar Se eu tivesse Vendido ele Pra demônia Talvez ia aparecer De outra forma Talvez ia estar Demônio ali Naquele lugar Eu não sei São pequenas Micro consequências Certo Então não é algo Relevante de verdade Pra dar um exemplo De algo Que foi considerado Irrelevante O final do Origins Ah você pode Ter morrido Com o herói de Ferelden Ou você pode Ter tido um filho Com a Morrigan E aí ter um espírito Do arquidemônio Preso no menino Ou pode ter tido Outras opções Outros caras Terem matado E tal Quais as consequências Disso O herói de Ferelden Nunca mais pôde aparecer Porque ele pode Estar tanto morto Quanto não morto Logo Você não pode Colocar ele como Alguém irrelevante Na história Porque se ele For muito relevante Pra história andar Como que vai ser Para as pessoas Que selecionaram Que ele morreu Então não tem como Então se ele Aparecesse ser algo Irrelevante Eles escolheram Nem aparecer O filho do herói É alguém Completamente irrelevante Também Se ele tiver o espírito Do dragão Dá um jeito De tirar o espírito Dele ali Justamente pra ele Não ter relevância Em próximos jogos Então assim Se você usar Um pouquinho a cabeça Você vai perceber Que jogos com Múltiplas escolhas São um problema Para as sequências Por isso que a maioria Inclusive Começa com personagens Novos Com histórias novas Que já nem tem muito A ver com o que Aconteceu anteriormente Não dão relevância Para as escolhas Que foram feitas Lá atrás E tal Porque é isso Ou você não dá Relevância para as escolhas Ou o que eu considero O caminho mais corajoso O caminho de que Se os produtores Tomam esse aí Eles são foda Eles tem coragem De desagradar a fã Não querem fazer O que todo mundo gosta E tal Que é tomar um caminho Canônico Você fala Olha Você tinha todas Essas opções No jogo anterior Mas o caminho oficial Que aconteceu de verdade É esse Ah o herói de Ferelden Se sacrificou Para salvar o mundo Ah o Não teve filho Ah o Sei lá No Inquisition O Inquisition Tinha múltiplos finais Não Todos eles levavam Para o mesmo Tinha múltiplas consequências Caminhos pequenos Mas o final O final mesmo Era um só Era você salvando O mundo do Corifios O Inquisition Não tinha muita opção Por exemplo Das divinas A divina escolhida Foi a fulana E ponto Então se você toma Esses caminhos No próximo jogo Isso pode ter relevância Então Se eles colocam Por exemplo Que o herói de Ferelden Morreu Mas o filho dele Ficou com um arquidemônio Na cabeça O filho dele Pode ser um personagem Extremamente relevante No próximo jogo Ele pode ser um companion Que vai estar lá Em todas as missões Ele pode ser alguém Que vai ser um vilão Num próximo jogo Enquanto Se for todos os caminhos Ele não pode ser ninguém Ele tem que ser alguém Completamente secundário Que aparece por 10 minutos Na tela Entendeu O Inquisition Ah O caminho Oficial Foi da Leliana Ela é a divina Beleza Então o que aconteceu Foi Ela causou uma revolução Na Chantra Não sei o que Deu certo Por isso Deu errado Por aquilo Não sei E foi assim Mudou desse jeito Agora não tem mais Círculo dos Magos Vamos supor É uma consequência Uma puta consequência Direta pro próximo jogo Como não escolheram divina Não tem como ter Consequência nenhuma Os três caminhos Eram completamente diferentes Das três divinas Então Nenhum deles importa O que vai acontecer É Continuar tendo o Círculo dos Magos Continuar tudo igual É isso Ou seja Ter escolhas Sem um caminho oficial É um problema Na minha opinião Não deveria acontecer Tem que ter um caminho Final e ponto Um caminho oficial Um cânone Todo isso que eu tava falando Já não tinha nada a ver Com o Veio Guard É só com a minha teoria Que na verdade é uma realidade Sobre múltiplas opções Em jogos Oh yeah Então ela quis dizer que o Rook Não é um escolhido Ele foi um cara mais aleatório E tal Que já era previsível Assim como o Rook Que ela tá dizendo Eu prefiro caras que não são predestinados Eu gosto mais de caras mais aleatórias E isso Só tem que ser um aleatório Assim Não muito forçado Por exemplo O Inquisidor é tecnicamente um aleatório Mas é forçado pra cacete Porque Ah ele tem uma marca na mão Deixa ele liderar uma organização Ele não tem nenhuma capacidade pra isso Mas deixa ele liderar Deixa ele ser o líder de um grupo Não encaixa pra mim Sendo que você tinha pessoas experientes E tudo mais Enfim Acabamos aqui Falei um bocado até de coisas Que não tinham a ver exatamente com o Veio Guard Mas Comenta suas opiniões aí sobre tudo Era só isso nesse vídeo E até a próxima